Oi meninas, bom sábado para todas vocês. Sejam todas bem-vindas à Ursula Angel. E aí, como é que vocês estão? Gostaram aí dos últimos vídeos? Eu fiz um vídeo no provador da Rene, soltei o vídeo de looks da semana pelos comentários e eu agradeço desde já que vocês gostaram. Hoje eu quero falar diretamente e especialmente com as meninas que já passaram dos 50, 60, 70 e que querem manter aquela sensualidade, se manter atraente, se sentir bonita, sabe? Ter aquele visual sexy. Sim, por que não se sentir sexy todos os dias da nossa vida? Porque somos mulheres e nós mulheres gostamos aí de estar, sabe? Atraente, feminina, de conquistar olhares, né? Para o bem. Então, a moda e a atitude que nós temos contribuem muito para isso. Aqui eu posso ajudar com os dois, dando dicas de moda e uns toques aí para vocês se manterem, né? Com alto astral, com espírito leve, com sorriso no rosto, que isso já é 50% para você se manter jovem, atraente e sexy. Vamos para os nossos looks, então. Todos eles estão lá na Ursula End, consultoria de moda do Facebook. Quem não conhece, depois passa lá para copiar a foto, para se inspirar. O primeiro look é esse vestido. Um vestido aí, no joelho, com babadinho. O babado não remete a gente a uma jovialidade? Sim, remete. Outra coisa aqui no vestido, que é clássico e jovem ao mesmo tempo, está na moda, são as bolinhas, a estampa de poá com fundo branco. Por que? É mais leve, não é? Temos o babadinho, temos uma atitude da nossa modelo aqui lindíssima, com os braços para cima, com o espírito elevado, bem cuidada, né? Pele, cabelo, você olha para ela e vê... Ela está até tentando imitar a imagem do quadro, por isso que ela fez essa pose. Então, é uma pessoa que brinca, é uma pessoa com o espírito para cima. Isso tudo faz com que ela e você possa ser mais jovem, mais feliz, mais sexy. Então, vestidinho de alcinha. Hoje eu estou misturando, né? Tanto as dicas de pessoal, né? Como dicas aí de moda. Então, o vestido de alcinha também traz essa jovialidade para o seu look. E, mais uma vez, a sua atitude perante a vida. A sua atitude perante tudo. As pequenas coisas da vida podem te divertir e te deixar mais feliz. Consequentemente, mais bonita. Olha que coisa linda, que sorriso lindo. O vermelho, vamos falar de moda agora. O vermelho é a cor sexy, é a cor sensual, vibrante, por excelência. E aqui temos uma linda blusa de manga ampla, que também está na moda. Traz leveza aí para você. Eu vejo essa foto e eu observo aí que essa pessoa é leve, feliz, né? Descontraída. Isso a torna sexy. Apesar da idade, né? Provavelmente ela deva ter mais de 50 anos. Então, temos aqui uma bela, com espírito leve, com roupas adequadas. Sim, porque para você ser sexy, não precisa ficar pelada. Dá para ser sexy e bela com tecidos fluidos, com cores vibrantes. Uma calça apertadinha, bem vestida e feliz. Vamos para o próximo? Aqui temos uma outra sensualíssima, com pretinho. Sim, você, menina sexy que está me vendo. É bom ter um pretinho básico aí no seu guarda-roupa. Seja no inverno, seja no verão. Ele está sempre aí para nos ajudar a ficar com aquele visual impactante, sofisticado, elegante. E olha que gola maravilhosa. É uma gola de inverno, é um tecido grossinho, né? Com uma espessura mais texturizada, como se fosse uma lã. Sim, e meia calça. Uma meia calça preta. Então, é um outro elemento, né? Que a gente tem para ficar aí com a sensualidade aflorada. Pernas bonitas, sempre cuide do seu corpo, trabalhe muito bem o seu físico. Que dá para chegar aí numa idade mais avançada, com saúde e com o corpo em forma. Tá bom? Uma outra linda aqui que eu trago para inspirar vocês é essa daqui. E que vestido? Aqui eu quero chamar a atenção para o busto, né? Para o decote V, que eu sempre falo aqui, que é um decote que valoriza muito o colo da mulher. Que é uma das partes mais bonitas e sensuais que existe. Ela está toda forrada, está toda vestida. Num vestido incrível, que tem uma pegada aí grega, não é? Então, cheio de detalhes, lindíssimo, soltinho, longo e ela está super sexy. Então, aí gente, sorriso no rosto. Uma atitude aí segura. Você vê que é uma mulher segura de si, não é? Então, tenha firmeza nas suas atitudes na hora que você for tirar a sua foto, tá? Seja uma mulher segura de si, que isso é muito sexy. Vamos para mais uma modelo que eu sempre trago aqui no canal. E ela é sensualíssima, bem vestida, de bem com a vida. Eu já mostrei o Instagram dela aqui para vocês. E ela tem essa aura sensual também, positiva. Aqui ela está com uma blusa, com laçarote, calça apertadinha, num jeans preto. Então, esse é o outro toque que eu quero deixar aqui. Jeans, gente. Jeans traz jovialidade. Traz algo no seu guarda-roupa que você pode usar com várias peças. É versátil. E, mais uma vez, é jovem. Jeans é jovem. Não tem jeito. Então, falando nela novamente. E no tubinho preto, olha ela aqui. Olha como uma mulher, sabe, que tem classe, passa segurança do que ela é, não é verdade? E, lindíssima, que se cuida. Então, se cuide você também, que está me assistindo. Alimentação, exercícios físicos, mente aberta. Mente aberta, não é para pensar com a besteira, não. É mente aberta para o bem. Tanto na parte espiritual, como na parte prática da vida. Seja uma pessoa leve, porque isso vai fazer de você uma mulher irresistível. E, mais uma vez, dá para ser irresistível em todas as idades. Com looks aí, fresquinhos. Essas duas também são maravilhosas. Looks fresquinhos. Posso usar alcinha, sim, posso. Depois dos 50, dos 60, dos 70. Use alcinha. Não tenha vergonha de mostrar os braços. Principalmente aqui, gente, no nosso calor. Calorão do Brasil. Você vê que essas meninas aqui são americanas ou europeias. Elas não são brasileiras. E estão aí, né? Num look despojado, praiano. Aproveite a vida. Seja feliz. Use estampas bonitas. Use cores, né? Cores que favoreçam a sua personalidade, a sua pele. Compre um óculos escuro. Pra te deixar mais estilosa. E, mocinha. Animal print. Que é aquela blusinha, aquela saia. Eu fiz dois vídeos essa semana só voltados pra looks com animal print. Que é uma roupa também que já te deixa aí sexy, sensual. Automaticamente. E olha que linda é essa mulher também. Elegante. Segura de si. Sempre com sorriso no rosto. Cuide da sua pele, tá? Hidrate cabelo, pele. Anti-maquiada. Uma maquiagem leve. Mas tenha uma maquiagem sempre aí guardada. Quando precisar, use. E essa blusa aí com laçarote. Com uma estampa de cobra. Que tá em alta também. Eu sempre mostro aqui no meu canal. Mulheres que gostam de se arrumar. Que tem gosto, né? Consigo mesmo. E é isso que eu quero passar pra vocês também. Se valorize. Se sinta bonita em qualquer idade. Porque nós somos. Nós conservamos a nossa beleza em todas as fases da vida. E olha que linda é essa também. Olhando pro futuro. Porque é o futuro que nos interessa. Esqueça o passado. Esqueça coisas ruins. E viva. Viva feliz. Plena. Porque você merece. Com... Aí alcinha. Não é? Alcinha de novo. Blusa com uma pegada mais de lenço. Tecidos fluidos. E tá aí, gente. Atitude. Atitude positiva. Atitude firme. Que você consegue em todas as idades. Ter essa aura, né? Essa imagem. E essa certeza. Que você é uma mulher bela. Bonita. Sensual. E sexy. Sempre. Tá bom? Esse foi um vídeo especial. Foram nove fotos. Mais uma vez repetindo. Estão lá na Ursula Endi. De costura de moda. Só com modelos aí. Acima dos 50. 60 anos. Porque eu amo o meu público. Dessa faixa etária. Vocês sabem. Eu tô com 45. Tô com o pezinho lá também. E tenho certeza que eu vou seguir todos os meus próprios conselhos. Que eu quero viver muito ainda e bem. Junto com vocês. Se Deus quiser. Deixa um beijo aqui. Especial pra cada uma de vocês. Amanhã eu dou uma lida nos comentários. Meu computador. Nos comentários, né? Meu computador apagou. Mas amanhã eu dou... Eu mando beijo pra vocês. Domingo. Pode deixar. Quem gostou, dá um like. Compartilha. E se inscreve no canal. Que isso é importante. Eu sei que é repetitivo. Mas dá um like. Um dedinho aí pra cima. Pra mim. Tá bom? Beijão no coração. Tchau. Até amanhã.